Os melhores podem ser técnicos, podem ser políticos. Isso vai depender muito da característica de cada secretaria. Mas eu tenho que colocar uma secretaria especial que eu pretendo criar, e que existia e foi extinguida pelo governo do Paulo Serra, é a Secretaria de Mulheres. Eu sou uma mulher. Sou mulher. Eu não posso, de forma alguma, deixar de ter essa representatividade no meu governo. Não pelo simples fato de ser mulher, mas pela importância que as políticas públicas para as mulheres têm em relação ao aumento de escolaridade, à condição de formação profissional para ser novamente inserida no mercado de trabalho, porque muitas acabam desistindo, porque tentam, tentam e não conseguem. Então, esta secretaria vai ter esse papel articulador entre as políticas matriciais, seja na saúde, na educação, na economia solidária, na geração de emprego, trabalho e renda. Então, tudo isso, a Secretaria de Mulheres vai ter esse papel articulador no desenvolvimento de políticas públicas importantes. Nós vamos criar a Casa da Mulher Andrense, que é exatamente para ajudar a fomentar ações importantes de inversão desse quadro de exclusão que a mulher vive na nossa sociedade, em todas as áreas.